salve salve galera do canal em 4 e 2 rodas eu estou comendo aqui um engarrafamento aqui eu abasteci ontem o carro no etanol, coloquei um pouco de etanol nele e o carro está mais disposto então já que o etanol é mais barato eu resolvi abastecer mesmo que eu sei que o consumo aumenta mais o consumo do voyage no circuito que eu estou andando no trecho que eu estou andando não está legal porque eu estou andando muito em centro é isso aqui que eu queria mostrar a vocês pessoal essa é a minha jornada aqui nesse meu dia a dia com o voyage está sendo esse aqui aqui abriu em lima que é impossível quase que impossível você encontrar isso aqui livre sempre principalmente durante a semana do horário de 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 oito horas de sete meia oito horas da manhã até essa hora vai dar seis são seis horas da noite horário de pico não tem como fazer milagre o carro é 1.6 a litragem é maior do motor então o consumo tende a ser esse mesmo a pessoa está falando não porque eu disse uma vez que o voyage fazia três ele faz três por mais nesse nesse ambiente aqui que ele está nessa selva que vai agitar para ele fazer 13 é muito difícil é muito difícil mesmo e aí e aí você ó tem uma terceira tem que voltar para segunda e aí e eu basti no etanol completei o tanque com etanol uma parte do que ele pegou ele pegou 15 litros agora nessa fiz a conta de oito ponto oito ponto sessenta e dois deu alto também acelerei muito esse carro eu não alivio também ou do couro do cacete no bichinho não dá para reclamar aí eu disse sabe o que mais vou botar etanol mesmo sabendo que o etanol o consumo aumenta o consumo já está alto mesmo pelo menos o tanque não invazia tanto que andar com o carro no tanque é muito seco muito vazio é ruim para bomba de combustível aí já deu uma amenizada aqui tá vendo então maceta essa aqui duas mil RPM mas sempre trocar marcha sem esticar né muita aceleração estica a marcha até lá em cima tal todo quartinho aqui ó quatro duas mil RPM uma cidade pequena é pequena e ficou ficou espremida para essa quantidade de carro que passa por ela quem vai para João Pessoa passa aqui quem vai para Natal passa aqui só se for pelo outro lado do mundo né mas no geral vai ser sempre o caminho esse aqui aí eu coloquei aí a o álcool deu até uma melhorada aqui na resposta do carro achei que o carro tá bem mais disposto tá bom tá até mais gostoso eu achei tá tinha uma diferença que na gasolina que eu tava usando não tá sendo esses ouro 18 quilates não eu gostava muito de abastecer com gasolina aditivada mas tá um pouco caro eu peguei e abasteci com álcool e completei o resto com gasolina comum fica bom assim fica pô afinal também a gasolina aditivada é um pouco de mídia né diz que o carro não carboniza não carboniza ali a a demissão porque você tá usando um combustível de qualidade e tal e vocês viram que eu fiz aquela limpeza quem me acompanha no canal aí eu fiz a limpeza do coletor lá de admissão olha como é que o carro tá parece que a força do carro tá vindo antes de 3.000 RPM agora no álcool meu carro é declarado 105 cavalos no etanol e 101 na gasolina então de vez em quando o cara tem que colocar um álcool mesmo no carro e na leitura aqui do scanner ele tá me dando bifuel é etanol ele tá me dando uma porcentagem alta de etanol sempre que o carro só tá abastecido na gasolina antes né aí ó a injeção entende que o carro tá no álcool injetando gasolina não vai ter a mesma resposta do álcool do etanol a queima do etanol é muito maior ai ai tô lá ligado me dá um pouquinho de sono então pessoal não tava nem com clima de fazer vídeo hoje ia ligar o rádio aqui mas se eu ligar o rádio vai dar direitos autorais então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo aí eu tô um pouco calado hoje breve breve aí vai chegar as eleições aí vai acabar também mais esse esse inferno aí que eu detesto a eleição quando era novo até que eu gostava mas depois que eu fiquei velho velho assim né tenho 30 anos né não é tão velho não então pessoal é isso aí obrigado mais uma vez a vocês estarem me acompanhando desculpa aí o clima que ficou hoje talvez ficou um clima é meio meio sério hoje olha como o carro ficou gostoso velho de andar colocar mais um pouquinho de álcool da próxima vez beleza? ficou show boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite